Só vamo, vamo desse jeito, é desse jeito que nós vamo regaçar nesse YouTube Pode ir pra meu amigo, vamo lá Oh, fala galera, e aí? Fala galera do canal Huliplay, tudo tranquilo? Mas aqui quem fala com vocês é o Huliganz E eu tô fazendo um vídeo extra today Um vídeo extra Porque às 7 horas da noite eu postei um vídeo a respeito do Black Desert A gente upou no Berserker lá Espero que vocês estejam gostando do conteúdo de Black Desert, tá? E esse vídeo aqui é pra gente aprender a configurar o OBS Mentira A grande surpresa tá aqui atrás, meus queridos Eu vou minimizar em 3, 2, 1 Let the battle begin Ó o Ouzinho aqui, cuzão O Ouzinho malandro O que que aconteceu? A galera tá me pedindo muito vídeo de O Huliganz, eu posto vídeo de Black Desert, eu não aguento mais A galera tudo Ah, cadê o O, porra Ah, cadê o O nesse canal A única coisa que presta é o O Então, mano Toma o O No peito de vocês Porra Eu tô muito feliz de voltar a gravar o O, cara Eu tava, mês passado eu não consegui pagar Porque tava meio apertado E aí eu falei assim Ah, vamos comprar então essa parada A gente já comprou expansão também Como vocês podem ver aqui World of Warcraft Battle for Azeroth Então provavelmente a gente vai ter Não vai ter as raças aliadas, né? Porque eu não tenho as quests Eu não tenho nem Vou nem legion ainda, galera Calma aí Vamos fazer as paradas direito E eu vou começar a focar em WoW, tá? Eu gosto Eu geralmente jogo muita coisa ao mesmo tempo O que que eu jogo? Eu jogo Paladins Eu jogo Overwatch Eu jogo até os meus jogos Estão tudo aqui no cantinho, ó Dark Souls 3 Tem o Fortnite Que eu gosto de jogar com o Marinho Aí no Play Eu tô jogando Cara, eu tô jogando muita coisa, véi Tô jogando também o Destiny 2 Que é outro jogo que pega muito Do nosso tempo Então o que eu vou fazer? Eu vou enxugar E o tempo que eu tiver Eu vou pesquisar a coisa de WoW Eu vou gravar a coisa de WoW E a gente vai bombar de conteúdo de Warcraft Aqui no canal E a gente vai Pra poder ajudar todo mundo que tá começando Todo mundo que já tá familiarizado com o WoW Aí também Pra poder se divertir com os vídeos E é só Deixar nos comentários Que a gente vai fazendo coisas que vocês querem também Tá bom? Precisa de ajuda Tem o Discord do canal A gente pode conversar por lá Eu ajudo o pessoal também Que me pede ajuda Me manda PM E a única coisa que eu peço em troca de vocês, galera É que se inscrevam no canal Por gentileza Vamos chegar aos 4 mil inscritos Mano, vamos chegar Nesse mês aos 4 mil inscritos Eu acredito muito no poder da galera do Warcraft Não só do Warcraft Mas toda a comunidade do YouTube aí E eu gostaria muito que o meu canal crescesse, velho Eu vou começar a focar Dedicar pra vocês Eu gostaria muito dessa ajuda Quem puder deixar o like no vídeo Deixar o like nesse vídeo aqui Já deixar nos comentários Vamos fazer um barulho nesse YouTube E ver até onde a gente consegue chegar Nessa comunidade maravilhosa Maravilhoso Beleza Aqui, ó Chegamos no otimizado nesse exato momento Vamos dar um jogar aqui Eu, ó Cara, não aconselho a fazer isso Nunca dê jogar em um jogo que não tá totalmente instalado Ainda mais se o seu PC não for tão bom quanto o meu E se eu estiver gravando o vídeo ainda Que é o pior Ele já vai dar o start Já vai dar o start E eu Eita porra Tá buga Tá porra Calma Buguei Buguei Não adianta desbugar O jogo bugado vai me ferrar Eu tenho que mudar uma parada aqui Meus boys Então peraí que eu vou parar a gravação rapidinho Senão a gente vai perder É aqui, ó Foi O pre-gauge O pre-gauge Pegamos o upgrade para o nível 110 Essa aqui é a coisa mais fantástica que eu queria É Top demais mesmo Top demais Deixa eu só abaixar o som do Do Na verdade eu tenho que mudar uma parada aqui Senão Vai ficar totalmente cagada A gravação Assim como vocês puderam ver Dispositivo de gravazione Não Dispositivo de reprodução Vamos botar pra sair no fone de ouvidinho Bonitex Deixa eu só olhar aqui pra ver se tá saindo o som do Windows Os normalzinho agora Vai garota Desktop áudio Bele Tudo trunks E não mudou Não mudou Vamos fechar Sair do jogo e abrir de novo É assim galera Aqui é tudo ao vivasso Vamos dar mais um Jogar Ele já deve estar baixando o restante ali No segundo plano Tô usando o Razer Cortex Pra dar aquela quebrada nos Programas que ficam de segundo plano E aí agora parece que tá Tá suave hein Parece que tá suave Ó o ouzinho Ó o bicho vindo Tem um upgrade Eita porra World of Warcraft Battle for Azeroth Inclui um upgrade de personagem para o nível 110 Chupa essa manga Escolha uma das opções abaixo Ou fecha a janela para usar o upgrade mais tarde Então Que que nós vamos fazer nessa porra Eu não sei Eu não faço ideia De onde ele é conosco senhor Vamos fechar aqui rapidão Só pra gente dar uma passada nos personagens que a gente tem Tá Eu tenho meu Tauro emboladão aqui ó Paladino Nem preciso Eu tenho um Mage Que eu tava upando o Merge Eu tenho o Caçador de Demônios Que eu desisti desse malandro Mais ou menos Temos um Xamã Temos um Priest Temos um Druida Tauro em Druida Criatina Cara Temos o DK Velho Então Aí eu vou explicar pra vocês Qual que é o rolê Eu não sei Que personagem que eu vou upar Mas eu tô em grande dúvida Que que é isso aqui meu Deus Temos uma Bruxita também Ó Eu tô em dúvida de três Tá O DK Que eu queria um DK Eu queria um DK Pra poder descer a porrada nos malucos Eu queria Um Um Bruxo Bruxo não sei que especialização Provavelmente Distraction Não sei qual que tá mais viável Nesse patch E Qual que é o outro Falta um Falta um Falta um O Druida Tá Que o Druida É É É sinistro Porque ele tem Ele tem todas as specs Cadê meu Druida? Criatina Ele tem Eu posso curar Posso tankar Posso dar dano feral E posso dar dano de Moonlight lá Mano O Druida é muito completo Não sei Provavelmente é ele Que eu vou dar o upgrade Sem contar que os transmog do Druida São Sensacionais Galera São sensacionais Meu Deus Então boys Esse é um vídeo só Alertando que a gente tá voltando Com o World of Warcraft Amanhã Amanhã Terça-feira Tem manutenção Nessa porra Mas depois da manutenção A gente vai Provavelmente eu já vou gravar Hoje à noite Porque amanhã eu quero postar um vídeo Então Teremos vídeo de Ouzinho E a gente vai descobrir Qual que é o personagem Que eu dei aquele upgrade maroto Então eu peço pra vocês Deem Deixem nos comentários O que vocês querem Que eu dei upgrade Aí eu vou juntar A informação que vocês Deixarem nos comentários A respeito de build E o que que tá sendo viável Ou não E vou Vou mesclar Com a minha preferência E a gente vai Botar um char Pra jambrar Aqui no level 110 Beleza A gente vai dar upgrade Vai começar o país No Legion Vai fazer as dungeons Rides Mas morro Tudo que for aparecendo E a gente vai fazer também Com o Whey Protein Vou voltar a jogar Com a galera da guild Com o Mai Chuta Lininha Tamo voltando É nóis Beleza manos Então é isso aí Esse é um vídeo de aviso Vocês viram todos Os meus personagens Tem coisa também Que eu tenho que levar Em consideração Eu tenho um mago No level 82 Eu não vou dar um upgrade No mago Que já tá 82 Se eu ficar aqui um mês Jogando com ele Eu consigo botar no 110 Aí tem o Killing Spree O 103 também tá muito perto Não sei se eu quero muito Jogar de xamã O Prish Eu joguei faz muito tempo Não quero jogar de novo O Kreatina O Druid Que é uma possibilidade Quero jogar de Druid Eu tô com muita vontade De jogar de Druid Depois que eu vi Mas na verdade Tem as raça aliada Né cara Tem essa treta ainda Tem que logar lá Pra ver qual que é o rolê E depois a gente vê Esse esqueminha Deixa eu só dar um Criar novo personagem aqui Vamos ver o que tem De diferente Trolei Na verdade Não tem nada Diferente pra noi não Porque a gente não fez As quests dos bagulhos Da raça aliada lá Então a gente que tomou No Briocations A gente vai dar um upgrade Num personagem Raça normal mesmo E depois a gente dá um up Na raça aliada Tranquilo? Mas manos Valeu todo mundo que assistiu Esse vídeo Não esquece de deixar o joinha Chama seu amigo Que gosta de World of Warcraft Pra vir pro canal Vamos chegar a 4 mil inscritos Nesse mês ainda Eu tenho plena fé em vocês Que a gente vai conseguir Beleza? E o que depender de mim Pra ajudar quem tá começando agora E pra ser ajudado também Porque eu preciso de muito auxílio Viu galerinha? Tamo junto Tamo no Discord Vamos movimentar aquela bagaça E é isso aí Hooligans vazando Com o Ouzinho de volta No canal Aquele abraço É nóis Um excelente resto de noite Pra vocês aí Abraço